pra quem se interessar nas minhas revistas eu vendo tá é revista digital já deixa bem claro e se você interessar é só mandar um e mail que eu deixei abaixo na descrição olá tudo bem então hoje vou passar o ponto fantasia tá da manga dessa blusa quem crochê então aqui eu vou fazer meu nozinho tá um dois três quatro correntinhas aí eu seguro aqui e vou fazer mais um dois três quatro cinco tá ouvir aqui no primeiro e fecha com um ponto baixíssimo ok esse ponto o múltiplo dele é essa argolinha aqui tá bom é muito muito fácil então aqui um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aí eu seguro aqui e vou fazer argolinha novamente um dois três quatro cinco correntinhas eu pego aqui no primeiro e faço um ponto baixíssimo agora é só repetir um dois três quatro cinco seis sete segura aqui um dois três quatro cinco e fecha aqui com um ponto baixíssimo ok então aqui eu já tenho três tá aí você pode fazer a quantidade que vocês quiserem tá bom e eu vou seguir fazendo aqui um tamanho bem legal pra mostrar pra vocês a próxima carreira então aqui para terminar eu faço uma duas três quatro correntinhas ok e vou fazer aqui mais uma duas três quatro cinco para virar tá essa argolinha ele tem que estar para cima tá aqui dentro da argolinha eu vou fazer um lequezinho de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos aqui na mesma mesma argolinha ok então aqui na próxima argolinha eu vou repetir tá bem aqui no meio dela e faça que dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos eu vou fazer isso em todas as argolinhas então aqui ó no próximo é só repetir tá dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos eu vou fazer isso até a última argolinha tá então é só seguir fazendo em todas elas aqui para terminar eu vou dar uma duas três passadas aqui no na última correntinha vou fazer um ponto alto triplo tá então aqui vou tirar de dois em dois até o final ok então a segunda carreira tá eu vou fazer três correntinhas falar a verdade aqui seria a terceira carreira tá essa daqui é como se fosse a primeira tá bom então aqui eu vou virar aqui no ponto alto seguinte um ponto alto duas correntinhas no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas eu pulo um ponto no seguinte um ponto alto então agora é só repetir aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas por um ponto no seguinte um ponto alto tá agora é só repetir novamente no seguinte um ponto alto duas correntinhas no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas por um ponto no seguinte um ponto alto da mesma forma que eu começo eu termino tá bom igualzinho então agora eu vou fazer a primeira carreira que essa da argolinha tá bom então aqui eu vou fazer uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas segura aqui e faço mais uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no primeiro eu faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas tá aqui eu tenho dois pontos altos então entre um ponto e outro bem aqui no meio um ponto baixo baixo agora é só repetir uma duas três correntinhas agora é só repetir uma duas três correntinhas segura aqui e faço mais uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no primeiro eu fecho com um ponto baixíssimo uma duas três correntinha então entre um ponto alto e outro bem aqui no meio um ponto baixo então aqui para terminar eu venho no último ponto tá e faço um ponto baixo então agora é só repetir a carreirinha do leque tá uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui ó em cada argolinha eu faço dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok e é só seguir fazendo esta carreira e as demais dica da lovinha é legal né é bem é sempre bom tem uma dica bom esse ponto na hora que você faz a primeira carreira ele ficar uma tira bem grande bem grande na segunda carreira ele já diminui bastante tá então você vai fazer o que você vai fazer dez tá argolinhas aqui como eu fiz igual a minha aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tá você vai fazer dez e vai medir com qualquer linha que você quiser tá então aqui você vai medir o meu deu mais ou menos 19 centímetros depois é só calcular o tamanho que eu quero eu gostei bastante desse ponto que parece uma renda né então é isso gente se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau